Uma boa opção para minimizar o problema dos resíduos radioativos é aproveitá-los. Stromboli é uma pequena ilha ao norte da costa da Sicília. Na ilha, se localiza o vulcão de mesmo nome, um dos três em atividade na Itália. Stromboli é o mais ativo vulcão europeu, com erupções que ocorrem em média a cada uma hora. Por conta disso, tem sido uma fonte de fascinação para geólogos. Contudo, como pode imaginar, coletar dados ali é bastante perigoso. No verão de 2018, um pequeno robô, do tamanho de uma bola de beisebol, foi lançado no topo do vulcão, onde pôde monitorar sua atividade por um tempo, até ser destruído por uma de suas erupções. Até aí, nada demais. Robôs vêm sendo usados nessas situações há décadas. O curioso nessa história é que aquele bravo robô coletando dados em meio às lavas do vulcão era movido à energia nuclear de uma bateria de diamante radioativo. A energia nuclear, ou atômica, é a energia liberada em certas reações nucleares, isto é, em processos de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos de alguns elementos são capazes de se transformar em outros isótopos ou elementos por meio de reações nucleares, emitindo energia no processo. Como Albert Einstein havia postulado, massa se transforma em energia durante reações nucleares. Essas reações podem ser de fusão, decaimento ou fissão. A produção de eletricidade a partir de fusão nuclear tem sido o foco atual das pesquisas. Ainda está em desenvolvimento, mas tem muito potencial. O decaimento nuclear é usado em poucos casos, como justamente nas baterias radioativas. Hoje, a grande maioria da eletricidade gerada a partir de energia nuclear vem da fissão de urânio e plutônio. Na fissão nuclear, o núcleo de um átomo se divide em dois ou mais núcleos menores. Nesse processo, há frequentemente a produção de fótons gama e a liberação de grandes quantidades de energia. A fissão é uma forma de transmutação nuclear, porque os átomos resultantes não são o mesmo elemento do átomo original. Por exemplo, imagine um átomo de urânio-235 que absorve um nêutron. Ele se transforma em um isótopo instável, urânio-236. Por sua vez, esse isótopo instável de urânio se divide em dois novos núcleos, menores e mais leves, criptônio e bário. Esse processo libera dois ou três nêutrons, radiação gama e, proporcionalmente, uma grande quantidade de energia. Essa energia liberada é de 200 milhões de elétrons volt, 25 milhões de vezes mais do que na reação de combustão do metano. Lembra-se dos dois ou três nêutrons que foram liberados quando o átomo de urânio-236 se dividiu? Pois é. Esses nêutrons se chocam contra os núcleos de outros átomos de urânio-235, transformando-os em átomos de urânio-236, que, por serem instáveis, se dividem. Aí, mais uma vez, há a liberação de energia, radiação gama e nêutrons. E assim por diante. Então note, o que temos é uma reação em cadeia que se sustenta enquanto houver urânio-235 o suficiente. Em uma usina nuclear, os reatores controlam as reações. A energia liberada nas fissões aquece um volume de água, que é levado para um gerador de vapor. O vapor produzido é levado para turbinas, que convertem a energia mecânica em energia elétrica. O vapor, então, é resfriado e se condensa em água, que é levado de volta para o gerador de vapor. A energia nuclear é uma fonte sustentável de energia que não emite os ditos gases do efeito estufa. Depois dos acidentes de Chernobyl, em 1986, e Fukushima, em 2011, a segurança das usinas aumentou bastante. Mesmo contando esses acidentes, a energia nuclear tem um dos mais baixos níveis de fatalidades por energia gerada, menor do que a do carvão, petróleo, gás natural e hidroelétricas. Porém, uma desvantagem da energia nuclear é que sua produção gera resíduos radioativos, compostos por urânio, plutônio, netúnio, amerício, carbono e produtos de fissão. Devido à radiação, esses resíduos precisam ser devidamente isolados da biosfera, sendo armazenados em barris de aço concretados. Uma vez que a radioatividade decresce exponencialmente, em 100 anos, ela terá decrescido 99,5%. Uma opção para mitigar os riscos de armazenar esses resíduos radioativos por centenas de anos é, de alguma forma, aproveitá-los. E aí é que entram as baterias de diamante radioativo, que vem sendo desenvolvidas desde 2016 por físicos e químicos da Universidade de Bristol, na Inglaterra. Essas baterias são movidas pelo decaimento beta dos resíduos radioativos, um tipo de decaimento que ocorre quando o núcleo de um átomo tem um excesso de partículas e libera algumas delas para se tornar mais estável. Isso produz um tipo de radiação ionizante, chamada de radiação beta, que consiste em elétrons e pósitrons de alta velocidade e energia, conhecidos como partículas beta. Essas partículas beta contêm energia nuclear, que pode ser convertida em energia elétrica por meio de um semicondutor. Uma bateria radioativa tem camadas de material radioativo colocado entre semicondutores. Conforme o material radioativo decai, ele emite partículas beta que desprendem elétrons nos semicondutores, criando uma corrente elétrica. Como essas partículas são emitidas em todas as direções e apenas algumas atingem os semicondutores, as baterias radioativas são menos eficientes do que os outros tipos de bateria. Mas aí é que vem os diamantes. Os reatores das usinas nucleares contêm blocos de grafite. Durante seu uso, parte do carbono desse grafite vai sendo convertido em carbono-14, um isótopo radioativo que, mais tarde, é armazenado como resíduo. Os pesquisadores de Bristol extraíram o carbono-14 dos blocos de grafite antes que ele fosse compor os resíduos radioativos, diminuindo assim o seu volume. Lembra-se de que as baterias radioativas têm camadas de material radioativo alternadas com semicondutores, com aquele carbono-14, os pesquisadores produziram folhas finas de diamante radioativo que podem ser usadas como fonte de partículas beta. Eles ainda usaram carbono-12, não radioativo, para produzir semicondutores de diamante também finos. Com isso, criaram uma bateria de diamante, alternando camadas de diamante radioativo, como fonte de partículas beta, e diamante normal, como semicondutor. As camadas finas fazem com que essas baterias sejam mais eficientes do que as outras baterias radioativas. Elas duram até 28 mil anos, mas têm baixa potência. Logo, o uso é restrito a equipamentos pequenos, que precisam se manter ativos por longos períodos, como sensores de marca-passos. Talvez você esteja se perguntando, nossa, a pessoa vai ter uma bateria radioativa dentro de si, isso não é perigoso? Boa pergunta, mas a resposta é não. Sabe aqueles sinais de saída, vermelhos? Eles usam um material radioativo chamado trítio para produzir essa cor vermelha característica. Pois bem, os riscos das baterias de diamante radioativo são iguais aos desses sinais de saída, muito baixos. Ao contrário da radiação gama, as partículas beta são contidas por alguns poucos milímetros de proteção. A própria parede da bateria já é suficiente para barrar qualquer emissão. E quando a bateria se esgota, ela decai para um estado estável. Mais uma vez, enquanto as gretas da vida têm faniquitos e querem proibir a energia nuclear, há aqueles que vão criando soluções para minimizar o problema. E quando as gretas da vida estão, elas são contidas. A grandeza é a fome. A grandeza é a fome. A grandeza é a fome. E quando as gretas da vida, elas são contidas. Obrigado.